Salve Maria! Eu estou aqui para convidar todos vocês para o nosso Rebanhão 2020, que irei iniciar nesse sábado com o tema Não vos Confermeis com Este Mundo. E teremos uma programação recheada, que gostaria de falar para vocês. No dia 22 do 2, teremos o show com a Missão Angeus, de Patos de Minas. No dia 23, teremos o show com a banda Alf e Ômega, de patrocínio. No dia 24, teremos o show com a banda Brisa Leve, de Araxá. E no dia 25, teremos o show com a banda Miron, de São Paulo. Também teremos várias pregações. No dia 22 do 2, teremos a pregação com o Valquim Amaral, de Uberlândia. E no dia 23 do 2, teremos a pregação com o João Batista, nosso coordenador de Ossésio de Patos de Minas. No dia 24, teremos a pregação com a Dinaídes, de Goiânia. E no dia 25, teremos a pregação com o Marcelo Tadeu, de Uberlândia. E, sim, teremos Santa Missa todos os dias, às 7 horas. No dia 22, teremos a missa com o Padre Rogério. No dia 23, teremos a missa com o nosso querido Padre Arthur. E no dia 24, teremos a ilustre presença do nosso Bispo Dom Cláudio. E no dia 25, teremos a missa com o Padre Luiz Antônio. Sim, com certeza, será um momento com muita cura e libertação, de adoração. E estão todos convidados para participar conosco. O banhão irá começar às 14 horas, com o Santo Terço. Irá terminar por volta de 22 horas, 23 horas, com o término do show. Não está todo mundo convidado, é entrada franca. Qualquer pessoa que quiser participar, se sentir no coração para participar, pode participar conosco, porque é um momento de muita cura e libertação. É um verdadeiro carnaval cristão. E estão todos convidados para participar. E também teremos camiseta, a camiseta personalizada, com o tema Não nos conformeis com este mundo, com uma arte super bacana. E será no valor de 25 reais, e será vendida no dia. Sim, teremos passamento de cartão no débito e no crédito. Sim, quero reforçar o convite mais uma vez para vocês, para sair do comodismo, para que possa realmente abrir seu coração no carnaval, para buscar a Cristo. Esse lugar para buscar é o rebanhão.